Atenção, daqui a pouco você vai ver uma imagem, o Sigualdo já está arrumando lá, o Felipe e tal, do estrago que a chuva provocou aqui em Maringá agora há pouco. Por volta de quatro, quatro e meia, o dia ficou à noite. Se tiver, já vamos colocar. O dia já ficou à noite. E aí foi um perereco danado. E a Defesa Civil avisando todo mundo que a chuva era forte e assim por diante. Então vamos lá. Como é que foi a chuva em Maringá agora há pouco? A chuva que passou na cidade de Maringá e também o vento deixou estragos. Por exemplo, aqui na zona 4 de Maringá, uma árvore de grande porte acabou caindo em cima de um caminhão que estava estacionado. Com isso também acabou puxando toda a fiação do poste aqui nessa rua. Inclusive quem estava aqui próximo do local acabou ouvindo um barulho enorme e se assustou. Essas casas da rua estão todas sem energia. Vem pra cá. Deixa eu falar com esse rapaz aqui. Ele ouviu o barulho e não foi um barulho qualquer, viu? Foi um barulho forte. Foi muito forte. Realmente saiu fogo aí nas canas. Foi feia coisa mesmo. Mas foi rápido, né? A questão de cinco minutos estava tudo no chão. Não deu nem pra ver direito. Dá pra notar ali que a árvore é grande. É grande, é muito grande. É, não tira, né? Está tudo podre, né? Você viu a raiz como é que está aí? Não está podre, né? O senhor estava falando que estava bem aqui nesse ponto quando de repente escutou o barulho. E apagou a luz e o bicho desceu feio mesmo. Saiu correndo ou não? Não, graças a Deus não deu tempo. Graças a Deus não tinha ninguém na rua, nem um carro, nada. Só ajudou a carreira do rapaz, hein, mano? Saiu em cima do caminhão, né? É, faz o quê, né? Mas saiu. Saiu o faísque também? Saiu o faísque também? Saiu o manto e o faísque. O senhor estava aqui também? Não, não. Graças a Deus não machucou ninguém, não tinha ninguém na rua. O importante é as vidas, né? Tá certo. Outro carro antes comprou o caminhão. A prefeitura veio rápida também? Veio rápida, muito boa, boa defesa civil, copel, veio realmente. A assistência não pode reclamar, foi muito rápida. Eles deram toda a assistência. Tá certo, eu agradeço aqui. Eu agradeço a vocês da prefeitura também, tá? Vamos lá. Vamos lá. Olha só, você vai vendo nas imagens o pessoal da prefeitura aqui de Maringá fazendo todo o trabalho, retirando essa árvore que está sobre esta rua aqui na zona 4 de Maringá. É um trabalho bastante difícil, inclusive, Cristiano, mostra ali pra gente no cantinho. Olha só a raiz da árvore que acabou caindo aqui na zona 4 de Maringá. A raiz está podre e é uma árvore, como eu já disse aqui, de grande porte que acabou puxando toda a fiação e quem mora aqui nesse bairro está sem energia. A copel já foi acionada e já está vindo pra cá também pra fazer todos os trabalhos necessários. É fato, não boato. Diogo Scamparini para a tela da Band. Tá certo, tá aí a informação, a cobertura da chuva que aconteceu. Lógico, não deu pra mostrar tudo o que aconteceu na cidade inteira. Mas como Maringá é uma cidade ampla, larga, geralmente vem um trecho, né? É uma faixa que passa o vento e por onde passa vai destruindo tudo. Infelizmente é assim. Vamos, que gostoso...